A áudio do Kaia é bonita demais, hein, mano? Olha isso Muito, muito bonita Olha O bagulho de pipoca louco Olha o golzinho aqui, não dá medo É radar aí, amor? Deixa eu ver se eu filmo um SI do mano Passando Vou falar pra ele dar uma esbombada aqui, rapaziada Olha O rompo de SI não tem pra ninguém, rapaziada É louco, hein, mano? Olha lá, ele vai fazer de novo É, rapaziadinha, Civic SI delete É porque, tipo, o meu tá Stage 2 Mas se fosse estoque Ia ser bem parelho, pega Bem parelho mesmo Nossa, o bagulho arde até a orelha, véi Jesus Mas é muito louco, Civicão O Petrohead falou que hoje ia estar aqui, rapaziada Na Band Eu não coloco música... Ixi, eu acho que o xenon do coisa queimou Queimou não Eu não coloco música no rádio, rapaziada Pra não dar direito autoral Por isso que eu vou andando assim mais na manha Vai autizando, eu já tava vendo você aí Olha o Cliozão É, os moleque Me arrebenta, tio Quantos minutos pra chegar lá, amor? 29 Tá todo mundo desencontrado Agora já chegou todo mundo Eu vou ficar aqui por último Deixa eu dar farol aqui pro Tiagão, pra ele Bora lá Agora já juntou todo mundo É aqui, ó Aqui que foi a parte do SI Aquele vídeo bombou, rapaziada Todo mundo falando Nossa, é O SI deu bem granjeta Não sei o que lá Mas não deu não É que aquela parte que eu filmei Nós tava andando na manha assim Eu sei que o SI passou de motor cheio E... E depois os caras foram buscar e passou Consumo médio 12.6 Tá bom, né? Dando umas aceleradinhas aqui Outra lá Tá ótimo Vai lá que nós vamos parar, ó Tá vendo o negócio do Starbucks? Tá certo Tá certo? Tava falando aqui com a minha esposa, rapaziada Com a câmera desligada Tem um monte de Lago Azul Se você vem de São Paulo pra cá Ele vai dar pra você o Lago Azul de Jundiaí KM58 Mas é sempre naquele que a gente vai, ó É daquele outro lado É sentido capital O que ele dá aqui é sentido interior E aqui o sentido capital Tá vaziozão ainda Do jeito que nós queria Aqui eu vi como vai colar bastante carro Aí dá pra nós parar tudo junto Deixa eu dar uma atiçada no carro Olha os caras aí Só já é tão brabo Pra vocês que não conhecem Você tá chegando através desse vídeo aqui Ali na frente já é o Serra Azul O famoso Serra Azul E é também o Etno Wild Que é um parque aquático É o Hope Harry Aí o Serra Azul é aqui, ó Tá vendo essa distribuição? Aí a gente entra pra cá Lá embaixo tem um retorninho aqui Que é onde fica a Blitz E ele é pra lá Ali é o estacionamento dele E tudo mais Retorninho mais cotovelo Sujo Aqui é um lugarzinho bom pra dar uma acelerada Tipo, seis minutos Os carnavioszão Aqui de noite daí dá medo, hein Olha, hoje é até um Stage 3 O bagulho faz barulho demais Olha Isso aí é louco Nossa, que retorninho mais Contornado, velho Isso aí é louco Atenção aqui no retrovisor, né Pra não atropelar ninguém E a gente já vai chegar ali no lago, rapaziada Chegando aqui no Lago Azul, rapaziada Vou deixar os caras passar Vou filmar pra vocês aqui Esse aqui é o Lago Azul Sentido Capital KM64 Vou falar pra rapaziada ir passando aqui na frente Vou filmar o carro deles pra vocês Aqui Olha o detalhe De dieta quase não tem, né Passadeira nervosa, esteve dois E aqui encerrou Rapaziada, parou pra abastecer Vamos estacionar lá e a gente já volta Rapaziada, chegamos aqui já Estacionamos o carro Esperando o rapaziada expostar aqui pra estacionar o resto Tudo com nós, ó O projetão ali O pessoal de lá também Já começa a encher ainda Tá bem vazio Se que encher a gente vai filmando o conteúdo pra vocês Rapaziada ali, ó Colou com nós Vendo o trajeto e tudo mais Já com uns projetinhos pra vocês Grabo não Vendo o carro Brulho Tchau, tchau.